Pessoal, vamos falar da cerimônia do Oscar, que foi ontem, eu nem estava sabendo disso, né? E ficamos sabendo porque o principal fato não foi os filmes, não foi nada, foi o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por HTTP 2.2, Anderson Silva e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, já há algum tempo que a cerimônia do Oscar tem meio que perdido relevância, né? Ninguém dá mais muita bola pra isso. A indústria de filmes e séries está cada vez mais descentralizada e distribuída, então fica menos sentido você ter um campeão de não sei o que lá. É lógico que o gosto é subjetivo, cada um gosta de uma coisa, né? Mas enfim, continua sendo uma cerimônia que ainda existe, eu acho que está cada vez menos... Ainda tem aquela parte da lacração, né? Os artistas adoram dar aquela lacrada, dizer que não, que olha só, tem que parar de usar gasolina, você que está destruindo o meio ambiente, eu vou continuar no meu iate, que foi o que o DiCaprio fez da última vez. Eu vou continuar usando o meu iate aqui, mas você tem que parar de usar gasolina, porque você está acabando com o meio ambiente e coisa e tal. Enfim, o fato é, o Oscar tem perdido audiência já há algum tempo, né? E aí, ontem aconteceu uma coisa que foi muito mais importante e relevante do que os filmes e quem ganhou o quê nessa história toda, que foi um tapa do Will Smith no Chris Rock. O Will Smith, vocês conhecem, é um ator muito conhecido, famoso, aliás, ganhou um prêmio ontem também. E o Chris Rock também, vocês conhecem, foi aquele ator que fez, também foi um comediante, fez um monte de filmes. Aquela série, Ninguém Gosta do Chris, é inspirada na infância dele, né? Não é ele que interpreta, não, tá? É baseado na infância do Chris Rock. Enfim, é um ator muito conhecido, né? Em determinado momento, ele fez uma piadinha com a esposa do Will Smith, atriz também, porque ela recentemente raspou a cabeça, ela tem problema de calvície. Calvície, vocês sabem, atinge mulher também, né? É muito mais comum em homem. Homem é 99,9% dos casos de calvície, mas em algumas mulheres também tem esse problema e isso é uma coisa muito triste, a mulher tipicamente é mais vaidosa que o homem, então ela tá passando por um período difícil, coisa e tal, teve que raspar a cabeça, foi a solução que ela deu pra coisa. Então, ele fez uma piadinha com isso, chamando ela pro G.I. Joe 2, não sei o que lá. Enfim, né? Porque no G.I. Joe 1, a Demi Moore teve que raspar a cabeça pra fazer o filme, aí fizeram a piada com ela, só que o Will Smith não gostou não. Vou tocar aqui pra vocês ouvirem. Uh-oh, Richard! Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the s*** out of me. Keep my wife's name out your f***ing mouth! Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your f***ing mouth! I'm going to, ok? Ou seja, ele ficou chateado. Você viu ele falando, né? Tire o nome da minha mulher da sua boca, né? Um monte de palavrões no meio do caminho. Barracão, né? A grande questão que ficou nessa história toda é, isso foi de verdade ou foi encenado, né? Porque, assim, tem um roteiro bem válido ali, né? O cara ofendeu a mulher do outro, ele foi lá, deu um tapa, coisa e tal, ficou nervoso, pareceu autêntico, né? Ele falando ali, né? Só que é aquela situação. Lembra? Esse pessoal todo aí é ator, meu amigo. Isso é um show de atores. É um monte de ator ali. O Will Smith é um excelente ator. O Chris Rock também. Então, ou seja, pode ser tudo encenado. Se foi verdade, se não foi, ninguém sabe. Foi um barraco bacana. Foi um barraco legal. Agora, se foi de verdade ou não, tá sendo uma grande discussão nessa história aí. Minha opinião particular, eu acho que sim, foi encenado. É uma coisa que, pô, não é uma piada tão dura assim com a mulher, pô. J.I. Jane, na verdade, não é J.I. Joe, não. J.I. Joe é outra coisa, caramba. J.I. Jane nem é uma piada tão grande assim, não é nada tão ofensivo assim. Então, no final das contas, não justificaria esse tipo de coisa. Por outro lado, a cerimônia do Oscar tá cada vez mais perdendo audiência, então fizeram isso para as pessoas falarem da cerimônia do Oscar. E, de fato, estamos aqui nós falando da cerimônia do Oscar. Então, deu 100% certo a estratégia de marketing deles. Parabéns, fizeram uma estratégia de marketing excelente. E como eles sabiam que logo depois o Will Smith ia ser chamado, que ele ganhou um prêmio, então encaixou direitinho. Ou seja, o cara fez a piada, teve a briga, e depois o Will Smith pôde subir e aí pediu desculpa, falou que não, que não sei o que lá, que parece que teve aqui o pessoal falando que depois o Denzel Washington e o Tyler Perry também falaram com ele. Pô, não, peraí, para com isso, não sei o que lá, enfim. Ou seja, depois ele pediu desculpa, fez lá a apresentação dele, pediu desculpa, o melhor ator que ele ganhou por King Richard, é o primeiro Oscar dele, na verdade, então é um excelente momento. Então, no final das contas, me pareceu montado isso daí, me pareceu que foi arrumar um negócio ali para promover o Oscar. E funcionou, né? Funcionou, está todo mundo falando disso, né? Agora, eu não sei se foi uma boa estratégia, porque ninguém está falando dos filmes em si, estão falando só da cerimônia, do barraco, da confusão, é verdadeiro, é falso, enfim, não sei, né? E só para a gente ter uma noção rapidinha, o Duna ganhou vários Oscars técnicos, melhor música, melhor montagem, melhores efeitos especiais, um monte de coisa técnica, mas não ganhou nos principais filmes. Então, para mim, não tem validade nenhuma isso daqui. Estou brincando, não é o que eu estou dizendo, vocês sabem, é o que eu falo sempre, né? É questão de gosto, cara. O que importa quem ganhou no ritmo do coração? Não sei, de repente é legal. O Duna estava concorrendo, mas não ganhou de coisa. Eu achei que não olhe para cima ia ganhar, hein? Eu achei que esse pessoal lacradou ia fazer o não olhe para cima ganhar, mas não ganhou, não. Não olhe para cima, para quem não lembra, a gente falou lá no Visão Libertária sobre esse filme, aquele filme que tenta atacar o pessoal que a esquerda chama de negacionista, mas no final das contas acaba atacando a própria esquerda, o próprio pessoal pandemínio, né? Então, no Ritmo do Coração foi o grande vencedor, Ataque dos Cães, Os Olhos de Tammy Faye também foi legal, no Ritmo do Coração ganhou também como melhor ator padjuvante, Belfast parece que é um thriller bem interessante também, enfim, no Ritmo do Coração parece que foi o grande ganhador, né? Eu não conheço o filme, não vi ainda, não sei do que se trata. Teve mais algumas coisas aqui, como eu falei, o Duna ganhou tudo aqui em um Oscar mais técnico. Então, é isso daí, uma cerimônia do Oscar. Não sei se tem tanta validade, tanta relevância hoje em dia no nosso mundo de informações descentralizadas e distribuídas, mas é isso daí. Foi a cerimônia do Oscar do Barrá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.